Galera, bem-vindos, então suado aqui galera, porque é a continuação do segundo episódio. O pau tá quebrando aqui, nós tá gravando e é, peso tá acima. Lembrando que semana passada passei a técnica pra vocês do meio front, e agora vamos passar uma técnica nova pra vocês, que é o jerk. Mas Jack, pra estabilizar acima da cabeça, eu vou passar agora pra Rose, pra dar aquela explicação massa mesmo, aquela da fonte, da fonte. Vem comigo, vem comigo. Então pessoal, eu vejo muitas pessoas que acho que não conhecem ainda esse exercício. Ele é um exercício importante pra estabilização do core, e muita gente tem dificuldade em estabilizar a barra no chuma. Esse exercício que se chama jerk pêndalo. Pessoal, o que que é o jerk pêndalo? O jerk pêndalo é onde que a gente coloca duas cordas, ou elástico do lado, auxiliando com um pezinho, pra iniciar um peso pequeno e depois vai aumentando. Então o objetivo é o que? É pra ter estabilização do core e acima também do ombro, tá? Pra quem tem dificuldade de fazer o jerk e fica pipocando de um lado pro outro, esse exercício é sensacional pra você. Então, vamos lá que hoje quem manda sou eu. Vambora! Pô, precisa aquecer de novo? É, eu acho legal. Você já treinou, tá aquecida, mas o pessoal de casa não está. Vamos lá, mostrar pra eles como é que faz o aquecimento? Bora! Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, esse daqui é o pêndulo, né? A gente colocou uma corda, né? Uma de cada lado e ainda colocamos uma carga, né? Essa carga é pra ela poder balançar, obrigar você a estabilizar ela e assim estabilizando o seu corpo. Lembrando, tenta não deixar balançar muito o pêndulo, não pode ficar assim. Fez ali, do jeito que você atirou, tenta deixar ele ali em cima também. E tem que ser agressivo aqui, se... Muita potência, se não colocar, esquece. Vai cair o desprezo pro chão aí. Bora! Bom, o inimigo tá balançando. Mais ali. Lembrando, pressione bem os braços em cima da cabeça. Muito, muito. Então, galera, meu PR de Junk é 230 kg. Pra aqui, eu que tô fazendo aqui o Jack Pendulo, pra vocês verem aqui, tem 25 mais 20. A gente vai dar 110 kg. Pouca carga, mas colocando potência e velocidade. Lembrando, pra quem tá começando, a barra e o Pedro com dois e meio de cada lado já é muito. Vai tranquilo. É pra iniciar, entendeu? Pra vocês sentirem. Depois, conforme vocês vão fazendo movimento, vai sentindo confiança, vai acrescentando mais peso. É isso aí. Mira, mira. Olha, pô, né? 150 kg, vamos pra cima, parada. Porra, tá difícil. Difícil o quê? Pegue, faz, tenta pelo menos. Vamos pra cima. Porra, pô, inspeciona. Vamos aí. Pressiona com o seu braço. Isso, vamos para trás, atrás, atrás, atrás. Bora. Aê, pés. Boa. Bora lá. Agressivo, pra cima. Bora. Muita gente fala que é, é difícil, é difícil. Tenta. Vamos, vamos pra cima, pô. Nen, 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 não. Levantamento de peso, não existe migué. Jamais terá migué, meu irmão. Se você tem migué aqui, tu vai se quebrar em 50, 30, não sei. Levanta esse trem e vai com vontade. Se treinar com mal vontade, dá pra sua casa. Dá-lhe pra sua casa, é o que não entrena. Aqui, né? Bora. 50 quilos agora, aí, não tem. Tá pensando que é fácil? Põe pra senhora. Aqueci, tá? Vamos lá, rapé. Vamos lá, meu campeão. Vai, filma. Opa, essa foi tudo, hein? Tá bem, bagagem. Vamos lá. Vamos lá. Lembrando, acabamos de explicar agora o Diego Pedro, agora vamos pedir aqui o animal mesmo. Olha pra cima, tá cima. Lembrando, técnica, técnica, técnica. Segue em novo. E aqui, galera, lembrando, depois do peso que nós fizemos, é pra estabilizar aqui, ó. E os braços dela tem que estar bem pressionados, bem pressionados. Vamos lá, capa aí. Espera pra nós na frente e na frente. Isso. Mais uma vez, vamos. Agressiva, curta e rápido. Bora lá. Tá. Então, galera, movimento estabilizado, braço pressionado. Se liga, eu tô num movimento confortável aqui, ó. Tô de boa. E lembrando, vocês podem ficar 5 segundos acabados na cabeça. 100 voltos netos. Qualidade voltos netos. Perou? Foi. Só aí. Então, valeu, galera. Obrigado, meninas, aí. E se inscrevam no canal aí. Deixem seus comentários. Pode deixar crítica também. E deixem o que vocês querem saber, entendeu? Pode colocar pergunta lá. Porque mais pra frente, vamos estar colocando pra vocês lá no canal. É isso aí, galera. Tamo junto! Tchau!